A CIDADE NO BRASIL Se não tiver girassol pra curar, a gente sofre com dano contínuo, cara Tem que botar cura Quase que ele me matou, cara Meu Deus, eu vou morrer Ah, morri dano contínuo Bom, pelo menos Salvaram um pouquinho da minha barra Mas é difícil pegar a mão do festivo, cara Muito abuso de fogo hoje em dia Vocês estão ligados, né? A galera ainda não bota cura Olha onde os caras estão, meu? Olha onde os caras estão, meu? É porque eu quero Hoje não Ai, caro, ele bateu Sua caminhada Ai, 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 meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vocês viram o desespero do comandante tanque fugindo? O outro puxou um grande dispara-raio ali para tentar me matar. Ah, meu Deus, está vindo de todo de dano lá, daquele lugar lá, do teletransportador. Ah, é sério, meu? Toma na cabeça. Tipo, não pegou a nele. Pegou o cássio. Oitenta de vida. Não, 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 girassol, não. Ah, meu Deus, girassol, tu me matou. Muito obrigado. O girassol morreu. Em vez dele sair, ele morreu. Me reanimou para eu morrer de novo. Aí, com um suporte desse, não precisa de inimigo, né? Cara, como eu odeio esses malucos que reanimam o cara em lugar errado ou com metade da vida. O girassolzinho bem duro, cara. Enfim. Enfim. O matado é этому. Entendi. Enfim. Não! Puxa! O que é que eu vou fazer? Não! O que é que eu vou fazer? Não! Abre! 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 Me reanimar lá em local indivíduo pra me matar e ele sabe o que fazer? Manda chuva nessa desgraça! Ok! Aí é cruel! Aí não tem o que fazer. O cara faz esse combinho aí e não dá... Ai, perdemos o ponto enquanto isso. Pelo menos o girassol idiota não me reanimou de novo. Aí vocês vão dizer que eu tô reclamando. Cara! Eu queria ver vocês na situação. Pô, a gente perde o ponto. Tem três zumbis na volta. O girassol fica pra me reanimar, morre e me deixa no meio de três zumbis. Pra quê? Pra quê? Qual o objetivo? Foi esse tosco aqui, né? Qual o objetivo? Eu quero que vocês que acham que eu tô reclamando me expliquem. Qual o objetivo do cara fazer isso? Qual o objetivo? São os tarados das reanimação. É os tarados das reanimação. É os mesmos que escrevem nos comentários aí. Passa do lado e não reanima. É... Por Deus, se eu abrir essa porta, tu vai tomar um filme. Meu Deus! A carnívora abre pros caras. Parabéns carnívora! Se eu abri a porta, vem um louco. E mais evocável. Boa ideia! Coz! Cadê o zumbinho, cara? Pode tomar o ponto, mesmo! Congela, congela Tem um soldado ali embaixo, cara Não, ele tá lá Os caras tão lá, ó Correu? Correu? Espero que sim Fogo, né? Ah, o soldado tá indo lá de novo Ah, o soldado tá indo lá de novo Ah, o soldado tá indo lá de novo Ah, mentira Ah, o soldado tá indo Ah 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 Para ficar mais alto é o que é a perna que sai do bem! Para ficar mais alto, ai está guardado com a roda que sai do mal. Uma coisa só que você perdeu o que sai do mal. É que você não vai ir nessa frente agora. Eu vou ficar com o mal. Desculpa. Nada, porque se vai cair muito bem! Vamos! Enquanto nunca mais! Eu estava acima do mal! Eu não sabia que a gente não conseguia a carascaa! O que é isso? Caralho, eu venho! Acabou o tempo, bem feito, haha, bom, eu to aqui do lado, aqui ó, eu peguei o modo festivo no final, haha, o engenheiro tava ali, ele meteu o pé quando viu que eu tava no modo fez tiro, bom, tá aí ó, fui o mestre das derrubadas, mestre das assistências, mestre do primeiro ataque, mestre da patifaria, cadeia de 4,50, podia ter sido mais se o girassol não tivesse me matado lá, né, que eu teria morrido 5 e não 6 vezes, mas tá aí, então galera ó, lição do vídeo de hoje, se você é um girassol, seu time acabou de perder o ponto, não reanime os coleguinhas, porque provavelmente tu vai morrer aí e tu vai matar o coleguinha que tu reanimou, porque vai tá cheio de zumbi, que recém tomaram o ponto, certo? Então por favor, deem um like no vídeo aí pra dar uma força pro canal e pra série, a gente retorna ao PVP segunda-feira, se Deus quiser, e amanhã temos a Operação Cemitério.